Fui ao mercado, comprei café, ia por miguinha e subiu no meu pé. Eu sacudei, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado, comprei um coelho, ia por miguinha e subiu no meu joelho. Eu sacudei, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado, comprei batata roxa, ia por miguinha e subiu na minha coxa. Eu sacudei, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado, comprei um coelho, ia por miguinha e subiu no meu bumbum. Eu sacudei, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado, comprei um coelho, ia por miguinha e subiu na minha mão. Eu sacudei, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado, comprei um coelho, ia por miguinha e subiu na minhas costas. Eu sacudei, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado, comprei um coelho, ia por miguinha e subiu no meu nariz. Eu sacudei, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Eu sacudei, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Eu sacudei, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Mas a formiguinha não parava de subir.